A Saga do Corsa da minha irmã, episódio 2. No episódio anterior a gente estava aqui na oficina do Chicão, a gente trouxe o carro pra cá e a gente mostrou o plano, né? O plano de fazer só uma pintura externa nele, fazer uma desmontagem do interior, né? Mas não fazer aquele negócio de desmontar tudo, tirar a mecânica, tal como a gente faz com os Dodge, né? Então foi feita a desmontagem do interior, ó. O carro tá aqui sem interior, os bancos, forrações de porta foram todas guardadas aí pra não sujar, o ambiente de oficina sempre tem um pouco de sujeiro, né? E aí a gente levou o carro para um martelinho de ouro, né? O martelinho de ouro fez um serviço muito bom, tirou todos os ovinhos, né? E pra que a gente não perdesse tempo com funilaria desse carro aqui. Então a gente levou no martelinho de ouro e lá pro martelinho de ouro a gente não falou que ia pintar o carro, a gente falou pra fazer como se fosse pra deixar o carro o melhor possível, né? E ele fez um trabalho muito bom, voltou um monte de amassados, um monte de pequenos amassados e agora o carro tá aqui com toda a pintura de fábrica, tá? Exceto o paralama dianteiro do lado do passageiro que esse já tinha tido um retoque, era visível o retoque, né? E aqui quando remove a tinta a gente vê efetivamente aonde foi feito o retoque. O resto do carro tá com toda a pintura de fábrica, né? E aí tem aqui, ó, ele já voltou aqui essa lateral que tava bem amassada, né? E a gente tava fazendo a funilaria agora aqui nessa porta onde uma tentativa de arrombamento, né? Fez com que a porta... Fala, Orlando. E aí, tudo bem? Beleza? Tô. Ó, é... Uma tentativa de arrombamento chegar a quebrar a porta, tá? Isso aqui era muito comum em Fiat Uno, né? Fiat Uno o pessoal puxava, abria, fazia uma alavanca. O cara tentou fazer com Corsa também. Isso já não foi no tempo da minha irmã, foi no tempo da segunda proprietária. Pra nossa sorte, aqui fora ficou intacto, né? Só fiz essa marquinha aqui. Normalmente, quando eles arrombavam, isso aqui estragava tudo. Estragava tudo, perdi a porta, né? É. Então, nem isso, né? Nem o retoque no paralama dianteiro do lado do passageiro foi do tempo da minha irmã. Minha irmã ficou só cinco anos com o carro. A segunda proprietária que ficou uns 16 anos com o carro. Então, naturalmente, tinha mais chance aí de acontecer alguma coisa, né? Então, agora, qual que é o plano? O plano é, sim, fazer uma pintura nova no carro. A gente postou fotos desse carro no Instagram. O pessoal, não, pelo amor de Deus. Deixa a pintura original e isso e aquilo, né? Mas, a real é que no vídeo e nas fotos, parece bem mais bonito do que é, né? Na vida real aqui, a pintura é toda machucada, toda manchada, toda pipocotada, toda cheia de marca, de alguma coisa, né? Então, assim, o máximo que ele ia ficar é isso aqui, ó. Aqui tá limpinho. Tudo isso aqui... Isso aqui não é sujeira, tá, pessoal? Isso aí é o lugar que saiu a tinta e ficou, né? Se fosse arranhão, polia, mas não é risco mesmo. Então, o que acontece? Se a gente fizesse só um retoque aqui no paralama, fizesse um bom polimento, o máximo que ele ia ficar é desse jeito, né? E não é a intenção. A intenção é entregar o carro pra minha irmã, né? Pra ela ter a sensação mais parecida possível com o carro que ela tinha há 20 anos atrás, né? Então, a gente vai fazer uma pintura nova, né? Mas, tava conversando com o Orlando agora, e a ideia é o seguinte. Como essa pintura é uma pintura de fábrica, né? A gente não vai nem removê-la toda, a gente vai usar ela, ou a base dela, como base pra nova pintura, né? Então, vai ser tirado aí a camada superficial, né? E vai ser feita uma base usando ela como base mesmo. Isso vai deixar o processo muito mais rápido, com muito menos intervenção no carro, e ele vai ganhar realmente um banho de tinta nova. Não é isso? É, o processo de pintura desse carro, do ano dele, já é material muito resistente, né? Tanto que ele tá com a pintura original até hoje, né? Brilhante, se não fosse os risquinhos bonitos. Se ele tivesse já todo queimado, aí a gente ia ter que remover, porque daí, quando quebra esse filme do verniz dele, quando queima, aí ele sobe mapa depois na pintura nova, né? Ele fica todo manchado, mas aqui a gente não corre esse risco, né? Então, a ideia é lixar o carro inteiro, né? Tirar o... Essa primeira camada só de material. A parte dele todo aí, e aí depois já vem fazendo a preparação pra pintura em cima disso aí. Em cima dele. Cada carro, como sempre a gente fala, né? Cada carro tem um processo. Cada carro tem um processo, cada carro é uma receita. Aqui, praticamente, todos os carros que a gente fez até hoje, a gente já removeu toda a pintura, mas eram outras situações, né? Carro que tinha pintura em cima de pintura, como esse Dart 70 Amarelo Carajá. Ou esse carro aqui que a gente... Nas partes originais, a gente teve que remover por quê? Porque isso aqui era uma pintura acrílica. É uma pintura acrílica de 45 anos. O acrílico não ia resistir ao material novo que a gente ia jogar em cima. Não ia acabar dando problema. Então, o Corsa vai agilizar, né? Vai agilizar. O que a gente tem que fazer agora... A gente tá acabando de fazer esses pegadinhos de funilaria aqui. Tinha amassado aqui no teto também, né? Fazer o gabarito dos emblemas, né? Pra que eles fiquem originalmente tortos, né? Ou seja, com a curvinha aqui do... Acompanhando o vidro, né? E não a terra, né? E aí começa a fazer a preparação, a pintura. E volta pra montagem, né? É isso aí. Esse carro a gente pretende montar aqui mesmo, viu? Esse carro não tem... Não tem assim, nada assim tão... Muito segredo, né? É. A gente mostrou no vídeo anterior que a gente conseguiu todos os emblemas novos, exceto o adesivo EFI, né? Aí o nosso amigo Márcio, que tem aquele golfe vermelho lindo, lindo, lindo. Ele conseguiu um novo, destaque antigo. Vai inclusive trazer aqui pra gente, mas o Orlando tem foto dele. Então, todos os emblemas do carro, a gente vai colocar emblema novo, destaque antigo, né? No padrão certinho, com o gabarito que a gente vai fazer milimetricamente em cima da tampa, né? Pra que ele não fique com cara de carro restaurado, fique com cara de carro original, né? Teve alguém que algum tempo atrás me deu uma reprodução daquele adesivo Corsa, o carro do ano, que vinha nesse carro, que veio nesse carro quando era novo, né? Aquele carro do ano da revista Autosport, olha aqui, ó. A peça original, nova, destaque antigo. O adesivinho EFI, né? Não o emblema resinado, mas o adesivo. Logicamente, a gente também não vai colar, como os Windy, mas vai servir de referência pra gente fazer uma reprodução perfeita e guardar os originais na pastinha do carro, né? Então, ele vinha aqui com a Corsa, o carro do ano da revista Autosport. Foi tirado em algum momento, não na época da minha irmã, mas depois ele foi tirado. Não sei se descoloriu, ficou feio, tiraram. Alguém me mandou, quando eu comprei esse carro, mostrei no canal, alguém me mandou uma reprodução perfeita, em termos gráficos, mas que colava pelo lado de fora. O original colava pelo lado de dentro. Eu vou ver onde eu guardei isso daqui, pra já deixar meio no jeito também. Falei que todos os emblemas originais, né? Tinha mostrado no vídeo anterior aquele emblema aqui da frente, que tava com o emblema errado desde que a gente comprou, né? Toda vez que a gente mostrava, e óbvio, as pessoas não tinham assistido os vídeos anteriores... Tá bom, boa. Enquanto a gente mostrava, o pessoal não tinha visto os vídeos anteriores onde eu mostrava, né? Que o emblema tava errado, sempre vinha assim, esse emblema tá errado, esse emblema tá errado. Mas a gente já tinha comprado, né? Por falta de um, a gente tinha comprado já dois emblemas novos de estoque antigo, né? Que é esse aqui, vai aqui na frente, no lugar daquele que eu dei uma bicuda no primeiro vídeo, né? Olha que interessante, aqui vocês veem bem as marcas da tinta, né? Se a gente preservasse essa pintura de fábrica... E eu sempre sou favorável a preservar o que é de fábrica, mas cada caso é um caso, né? Daquele Charger 68 nosso, que é um carro de 54 anos, ele ter a pintura de fábrica é muito legal. Esse carro aqui, que é um carro relativamente recente ainda, é um carro 95, preservar uma pintura dessa de fábrica vai ser só deixar ele feio. Então, às vezes, situações parecidas, né? A gente tem... A gente decide fazer coisas diferentes, né? Não dá pra comparar a importância histórica daquele Charger 68 com a de um Corsa Windy 95, que fez 100 mil carros aí e que a gente ainda vê rodando bastante, né? Então, o objetivo é deixar ele o mais bonito possível, com a mais cara de novinho possível. E pra isso, a gente conseguiu uma peça super importante. E aí, Chicão? Beleza? Uma peça super importante, né? Que é um volante novo de estoque antigo. Eu falei isso já na saga do Golfi da Minha Mulher, na saga da Dakota Pioneira, que inclusive tá ali atrás, ó. No nosso Ômega Branco, o australiano com teto. Foram três carros que a gente conseguiu o volante novo, né? E aí o carro tá novo, tá cheiroso, tá com a pintura bonita, mas você pega um volante tudo escangalhado. E a gente conseguiu esse volante novo de estoque antigo. Custou 300 reais, né? Então, as peças do carro realmente têm um preço bem convidativo em relação aos outros antigos, né? E aí dá pra ver aquilo que o Orlando falou num outro vídeo, que esse volante aqui já teria sido recuperado. Tá vendo como a textura tá diferente? Não é que ela tá gasta, né? Ele tá meio cheinho e... Não sei se recuperar o volante ou se colocar um volante paralelo, né? Então, o volante é uma coisa que a gente gosta de manter o do carro quando dá, mas quando tem novo vai realmente melhorar muito a experiência sensorial ao dirigir o carro, né? Tava conversando com o Rodrigo, o Rodrigo dos Corsa 002 e 007. Ele que me indicou esse volante pra comprar. E eu falei, Rodrigo, legal, bacana, super legal um volante novo, né? Mas, putz, eu vou botar o miolo da buzina velho num volante novo, ele vai destacar só um volante velho, né? E aí procura, procura, procura. O Rodrigo achou o miolo do volante novo de estoque antigo. Não aqui no Brasil, mas na Argentina. Uma peça brasileira que foi pra Argentina, foi exportada pra Argentina pra ser peça de reposição pros Corsas Nacionais que lá foram vendidos, né? E a gente tá comprando, o vendedor vai mandar pra gente aí nas próximas semanas, né? Então, com isso vai ficar o volante miolo zeradinho. Com isso, o painel dele é bom, as forrações de porta são boas, os bancos são bons, a pintura vai ficar novinha. Tem tudo pra que o carro fique realmente muito bom, né? E com um tempo de execução relativamente curto, né? E sem gastar demais. Então, mostrando aí que a gente também consegue fazer restaurações menos complexas, né? Do que as que a gente está acostumado. Menos invasivo, né, Babal? Esse aqui vai ser só uma cirurgia aí, estética. E aqui você tá fazendo o gabarito com a fita crepe, né? E aí, qual que é o próximo passo? Giro ela inteira, guardo ela num lugar aqui, num vidro, colado num vidro, alguma coisa assim. Num para-brisa velho de Doge, cola de novo depois de pintado. Vai estar a posição certinha. E vem com ele. Com os vincos, né? Esse gabarito aí não tem como perder a referência, né? Você vem, encaixa ele aqui, né? Isso porque a gente vai fazer um Corsa só. Se a gente fosse fazer uns 10, faria isso aqui em chapa depois, colava, cortava e guardava, né? Ou fazia em... Que dá pra fazer também se a gente fosse querer guardar isso. Por exemplo, o Rodrigo tem referência pros dele. Eu pego esse gabarito aqui e levo pra alguém silcar ele e faz o plotter, né? Aí vem como igual faixa, né? Cola certinho. Depois tira ela, né? Tira ela. Fica a máscara igual quando a gente vai fazer pintura de faixa dos SS. Dá pra fazer também. Muito bom, muito bom. Olha aí, ó. Tá vendo? Aqui tem aprendizado aí. Próximos passos agora? Agora a gente vai pra preparação, né? Uhum. Que vai nos auxiliar aí com essa missão. Qual que é a sua ideia aí, Lu? É, traquear, traquear, né? Uhum. A gente vai ter aqui o taqueamento. Um ovinho, né? Pequenininho. Uhum. Às vezes ainda ficou algum ovinho, alguma coisa, dá pra desamassar. Vou fazer também o gabarito do índio já é diferente, né? É. O gabarito do índio eu vou fazer com papel vegetal. Uhum. Como foi da Dakota Sport. A gente coloca aqui bem nessa quina. Uhum. Gabarito por essa quina de cima aqui e por essa curva aqui. Essa quina, esse aí. Do gap da porta. Cola esticadinho na porta. Aí faz o decalque. Depois vem com papel no carro. Depois de pintar, marca a posição e vem com ele. Aí o próprio cara que faz pra mim a reprodução, ele já faz ela com o gabarito. Já faz o gabarito todo. Aí você coloca o gabarito todo, puxa. Puxa e depois fica só o índio e eu tiro o resto. Na Dakota foi feito assim. Muito bom, muito bom. Teve um comentário no outro vídeo, né? Que eu falei que era um corsa pro Natal, né? Ele falou corsa, que corsa é a esposa do viado, né? No mundo animal, né? Corsa, viado, viado, rena, rena, trenó, trenó, papai Noel, papai Noel, Natal. Nossa. Por isso que é o corsa pro Natal, né? Muito bom. Olha, ele tá até alegre. Depois de tempo todo que ele ficou lá no fundo do galpão auxiliar, né? Mais cinco anos, né? Eu acho que faz, foi dezesseis, é, faz uns seis anos já. Uns seis anos que ele tá esperando por este momento histórico, né? Mas ficou bem legal. É que no vídeo acho que não vai dar pra pegar o cota, ele ficou listinho. Não, ele tá muito listinho. Ao contrário. Eu acho que no vídeo ele aparece tão bonito que o pessoal fala, vocês são loucos de pintar esse carro, não sei o que e tal. Mas eu já dei vários zooms aqui pra ver o que tem de defeito na tinta, né? Se a gente não pinta esse carro, ia ficar mais um carro velho. O dia que ele tá limpinho, parece um carro velho preservado. O dia que ele tá sujo, é um carro velho velho, né? E já ia ter que abrir retoque aqui, já ia ter que abrir retoque no paralama, né? Então, a melhor alternativa mesmo é fazer o que a gente tá fazendo aqui, né? Tá com cuidado pra não esticar. Uhum. Porque se esticar também perde a referência. Se alguém reproduziu o Corsa Carro do Ano por dentro, dá um toque aí pra gente. Se não, eu vou achar aquele que o inscrito do canal me mandou e a gente põe do lado de fora mesmo, né? E fica alto assim, porque aqui é redondo. Uhum. 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 O dupla face do Brick Light, né? Aí você vem aqui e põe aqui. Não tem erro, né? Não dá pra colocar torto. Você não vai conseguir fazer besteira que ele tá aqui. Muito bom. Vamos colar no vidro, vai ficar bonito, né, Chicão? Vamos colar reto. Coloca logo no para-brisa já, então, né? É. Na hora que chover. Muito bom, muito bom. A gente já tinha feito revisão mecânica dele há uns cinco anos atrás. Então, agora, depois que ele estiver pintadinho... Fazer uma... Uma troca de óleo. É, faz uma... Uma troca de óleo, uma última revisão. Usa um pouco pra ganhar confiança, né? Eu ia dizer agora, acho que o principal é usar um pouco, né? Uhum. A gente tem feito a roda vermelha. Uhum. Ainda mais no caso dela, que além de ter ficado parado, desmontou tudo. É, é diferente, né? Aqui a gente não tá tirando... Não tá tirando nada do lugar. Bom, então é isso. Próxima vez, provavelmente, a gente já vai ver ele ou com um fundinho pré-pintura, né? Ou um fundinho cinza pré-pintura. É, provavelmente, acho que o ideal é a gente fazer um vídeo antes de pintar, né? Uhum. Ou já no dia de pintura, já vamos ver ele. A gente já faz o vídeo ou dele preparado ou dele já pintando, né? Vai ser uma saga rápida. Beleza? Senhores, muito obrigado. É... E os senhores que estão aí na casa de vocês, inscrevam-se aí no canal, ativem as notificações pra você ficar sabendo quando vai ter atualizações do vídeo da Saga do Corsa da minha irmã. Beleza? Então é isso. Abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau.